Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a definição do objetivo geral para o seu trabalho acadêmico, artigo científico ou TCC. Então, após uma breve explicação sobre o que é o objetivo do trabalho, eu mostrarei exemplos para facilitar na elaboração do mesmo. Bom, o objetivo geral, ele é a ideia central do seu trabalho. Então, por mais que você esteja fazendo um trabalho acadêmico ou um TCC ou um artigo, você vai precisar inicialmente definir o objetivo geral do seu trabalho. E aí, que perguntas você pode se fazer para realmente você chegar no objetivo? Você pode se perguntar, qual é a meta que eu quero atingir com esse trabalho? O que é que realmente eu quero com esse estudo? Qual é o resultado esperado que eu tenho com esse trabalho? Então, ao responder essas perguntas, você está definindo o objetivo geral do seu trabalho. Então, é importante a gente destacar que esse objetivo geral, ele deve iniciar com o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que vai terminar com AR, ER, IR ou OR. Então, nós temos uma infinidade de verbos que você pode estar utilizando no seu trabalho. Isso daí vai depender do que realmente você quer. Então, a gente tem como exemplo o verbo descrever, identificar, explicar, classificar, demonstrar, relatar, analisar, comparar, determinar, examinar, elaborar, explicar, relacionar, selecionar. Então, a gente tem uma infinidade de verbos, depois eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre esses verbos que vocês podem estar utilizando na definição do objetivo. Mas, é importante você saber que, inicialmente, a primeira palavra do seu objetivo geral vai ser esse verbo, certo? Que você vai escolher de acordo com o que você está pretendendo no trabalho. E aí, como é que você vai construir esse objetivo? Você vai juntar esse verbo que está no infinitivo, que você já escolheu qual é o verbo que você quer. Então, você vai juntar esse verbo no infinitivo com o título do seu trabalho. E aí, lógico que você vai precisar fazer alguns ajustes. Não vai ficar exatamente do mesmo jeito que está lá no título. Mas, é basicamente o que está lá. Então, na hora que eu junto o verbo no infinitivo com o título do meu trabalho, então, e eu faço um pequeno ajuste nessa frase, então, eu estou definindo o objetivo geral do meu trabalho. O objetivo geral, ele é diferente de objetivos específicos. Então, nem todos os trabalhos, vocês vão encontrar objetivos específicos, não. Agora, por exemplo, se é um projeto de um TCC, se é uma monografia, se é uma dissertação, se é uma tese, então, ela trará objetivos específicos que são diferentes do objetivo geral do seu trabalho. Agora, quando você tem apenas um trabalho acadêmico ou um artigo científico, então, o normal é que a gente tenha apenas um objetivo. Agora, se você tem esses trabalhos maiores, como eu disse a vocês, a monografia, a dissertação ou a tese, então, é comum que apareçam objetivos específicos. Esses objetivos específicos, então, é outra questão para a gente delimitar. Na realidade, o objetivo específico é o passo a passo que você vai ter que fazer para atingir o objetivo geral do seu trabalho. Mas o vídeo hoje, ele é especificamente sobre o objetivo geral, certo? Objetivos específicos, a gente precisaria de uma outra oportunidade para falar sobre esses objetivos específicos. Então, alguns trabalhos, o objetivo geral, você definindo o objetivo geral, vai ser suficiente para você. E aí, você tem que ter um cuidado nessa elaboração para você não colocar dois verbos no infinitivo. Por quê? Porque fica muita coisa para você resolver no trabalho. Por exemplo, você coloca identificar e explicar alguma coisa. Então, quer dizer, olha que você já está colocando duas ações diferentes. Então, isso a gente não usa. Então, o objetivo é um verbo. Você vai escolher um verbo, aquele que vai traduzir o que realmente você está querendo no seu trabalho. E aí, você vai juntar com o título que você fez e fazer alguns pequenos ajustes e vai dar o seu objetivo. Então, é um erro muito comum colocar dois verbos do tipo classificar tal, tal coisa e demonstrar. Então, olha que eu já estou colocando dois. Então, isso não fica interessante, né? Não é recomendado porque você vai estar tendo que ter duas ações em apenas um trabalho. Então, cada trabalho, ele vai ter um objetivo. Então, um verbo no infinitivo, certo? Para que você defina o que é que realmente você quer, o resultado esperado do trabalho. E aí, onde fica esse objetivo no meu trabalho? Esse objetivo, ele fica localizado no final da introdução. Então, você vai escrever a introdução todinha, com a contextualização, com a problematização. E aí, quando você fizer tudo isso, você vai trazer o objetivo do trabalho. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para facilitar o entendimento sobre essa elaboração dos objetivos. Então, eu tenho, por exemplo, um trabalho, que é o trabalho de Furtado, Medeiros, Diniz, 2020. Ele tem como título O Sentimento de Inveja nas Mídias Sociais e o Consumo de Moda. Então, veja como ficou o objetivo geral deles. Compreender, olha o verbo no infinitivo. Compreender a influência do sentimento de inveja no consumo de produtos de moda por meio da mídia social Instagram. Então, perceba que aqui eles definiram qual seria o verbo no infinitivo que eles querem trabalhar. Então, é compreender. E olha que o restante aqui da frase é basicamente o título do trabalho. Mas eles incluíram a questão da influência, certo? Mas olha, o sentimento de inveja no consumo de produtos de moda. Porque aqui está o consumo de moda por meio da mídia social. Aqui tem nas Mídias Sociais e aqui ele restringe para Instagram. Ok? Então, veja a construção como é que fica. Inicio com o verbo no infinitivo e aí eu complemento aqui com a ideia que eu venho trabalhando no título. Outro título de trabalho. Negra e Acadêmica. Assolidando o diálogo entre pares nos espaços de poder. É um trabalho de Borba Silva e Rosa, 2019. Vamos ver o objetivo desse trabalho. Refletir, olha o início. Então, sempre verbo no infinitivo. Refletir sobre os impasses que mulheres negras encontram ao ocupar esse espaço de poder. Então, está aqui. É um trabalho com mulheres negras. Está aqui. Encontram ao ocupar esse espaço de poder. Está aqui. O espaço de poder está falando sobre a vida universitária de mulheres negras. Então, pessoal, é isso. Vou mostrar para vocês agora também um outro trabalho, um outro artigo. Certo? Mas vocês vão ver que não tem segredo. A ideia será sempre essa. Qual é o objetivo do meu trabalho? Então, você tem que dizer isso muito claro. Qual é o objetivo do meu artigo? A primeira palavra que tem que sair da sua boca, quando gerar uma pergunta dessa, é o verbo no infinitivo seguido da ideia do título do trabalho. Ok? Então, não tem outro caminho. É apenas esse caminho que a gente tem para estar definindo o objetivo geral. Então, eu tenho aqui um outro artigo que vocês podem ver, para vocês verem melhor a localização desse objetivo dentro da introdução. Eu tenho um artigo de Arantes e Menezes, certo? É um artigo de 2019. E aí, esse trabalho, veja o título, competências essenciais na produção de cafés especiais. Um estudo de casa em uma fazenda no Serrano Mineiro. Então, vai falar aqui sobre a questão das competências especiais na produção de cafés especiais em uma situação específica, que é uma fazenda no Serrano Mineiro. Então, vejam que aqui eles vão começar, os autores vão começar a falar sobre a introdução, então eles vão entrar aqui numa contextualização sobre o assunto. E olha que aqui no final, olha, aqui já está terminando, aqui já vem para a revisão da literatura. No final da introdução, eles trazem. Aqui tem um problema de pesquisa, diante do exposto, tem o seguinte questionamento. Quais competências essenciais são demandadas para a produção de cafés especiais? Então, eu tenho o problema de pesquisa aqui e eu venho logo na sequência com o objetivo. Assim, o presente estudo buscou, já é o objetivo, identificar, que verbo no infinitivo, as competências essenciais em uma fazenda produtora de cafés especiais da região do Serrado Mineiro. Então, aqui ficou muito claro a questão da junção do verbo no infinitivo com o título do trabalho. Por quê? Porque é exatamente o mesmo, identificar o verbo e aqui eles entraram, as competências essenciais em uma fazenda produtora, se você for olhar, é exatamente o que tem aqui. Competências essenciais na fazenda produtora de cafés especiais. E aí, colocou onde seria o estudo de caso na região do Serrado Mineiro. Então, aqui, ele só complementou a introdução com a contribuição esperada do estudo e já vem para a sessão 2 do trabalho, que é a revisão de literatura. Então, percebam que o objetivo, ele fica realmente no final da sua introdução. Então, isso aqui é válido para todos os trabalhos, tá certo? Então, trabalhos de artigo, um trabalho acadêmico que um professor passou para você, o seu TCC, uma monografia. Então, você pode aplicar esse conhecimento que aí você vai ter uma facilidade maior na definição do objetivo geral do seu trabalho. Ok, pessoal? Até a próxima!